Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Como eu gosto muito de cinema e também de matemática, eu trouxe aqui nesse vídeo sete filmes, vou fazer uma recomendação aí para vocês, de sete filmes de matemática que eu assisti e achei legal, então acho bacana vocês assistirem esses filmes, é claro que tem muitos outros por aí no mercado, mas esses sete aqui especialmente chamaram a minha atenção, então vou dar uma recomendação aí para vocês dos sete filmes de matemática que eu mais gostei, beleza? Vem comigo! Ora, o primeiro que eu destaco aqui é esse que está aparecendo na sua tela, La Habitación de Fermat, apesar do título estar em espanhol, deve ter aí a sua versão em português, a Casa de Fermat talvez, que trata aí de um suspense, é uma casa onde vários matemáticos são convidados a entrar como se fosse um tipo Big Brother da matemática e vários mistérios têm que ser selecionados, mas se não, você vai se sentindo ali, é uma sensação estranha que você esteja assistindo o filme, eu não vou dar spoiler, obviamente, de filme algum aqui, só apenas contando aí uma sinopse bem básica, mas é um filme de mistério que envolve matemática, então é esse filme aí que eu recomendo, La Habitación de Fermat, pensa ou morre? Olha aí! Então, ou você pensa ou você morre, muita calma nessa hora, assista que vale muito a pena, beleza? O segundo filme que eu recomendo é esse aí, O Jogo da Imitação, eu acho que muita gente devia estar esperando que esse filme aparecesse aqui, assim como deve estar esperando que apareça também Uma Mente Brilhante, mas Uma Mente Brilhante, não vou recomendar Gênio Indomável, não vou recomendar, esses filmes aí estão sempre presentes em todas as listas, mas O Jogo da Imitação, por ser um filme mais recente, acho bem bacana, bem legal, das pessoas conhecerem a história desse matemático aí, que é o Alan Turing, beleza? Ele conseguiu desvendar aí um segredo, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, o que ajudou bastante lá naquela época, então vale muito a pena conhecer a história do Alan Turing, teve uma vida aí conturbada por conta da sua homossexualidade, beleza? Então, O Jogo da Imitação, bem legal, bem maneiro, vale muito a pena assistir. O terceiro filme que eu recomendo é esse aí, Quebrando a Banca, beleza? Não sei se você já ouviu falar, é com o Kevin Spacey, beleza? Então, ele é um professor de uma universidade, professor lá de matemática, enfim. E aí ele reúne vários alunos brilhantes dele para poder tentar quebrar cassinos por Las Vegas. Então, é bem interessante, eles usam a matemática para poder descobrir aí segredos dos cassinos, jogo de carta, então vale muito a pena assistir para você se inteirar mais por esse aspecto aí da matemática, através dos jogos de azar, beleza? Então, Quebrando a Banca. Mais um filme bem bacana que envolve matemática é esse aí, O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. Ele é um manager de um time lá de baseball dos Estados Unidos. E essa história é uma história, inclusive, verídica, né? Está ali, baseada em uma história real. Então, você assiste esse filme aí, através de análise matemática, ele contrata um rapaz para trabalhar com ele, que entende muito de números, de matemática, de estatística. E aí, através de toda essa análise matemática, mesmo não contando com os melhores jogadores, ele consegue lá fazer um time vencedor. Então, vale muito a pena assistir esse filme, O Homem que Mudou o Jogo. Mais uma dica aqui para vocês do Matemática Rio. Depois, nossa próxima dica aqui, ó, é o filme Pi. É isso aí. Já ouviu falar desse filme? É um filme bem bacana, ó, está escrito ali em cima. Um thriller empolgante e original. Bem original mesmo o filme, tá? Então, você tem que assistir esse filme sem preconceitos, tá? Coloque lá para assistir, ele é todo preto e branco. E é um filme bem bacana de um cara que está meio louco lá com os números. Ele tenta descobrir padrões e um monte de coisa. Então, é um filme aí meio que de suspense, de teoria da conspiração. E é bem bacana, tá? Para você que gosta de número, principalmente, assistir ao filme Pi. Um thriller empolgante e original. Beleza? Então, mais uma dica aqui do Rafael Procópio para você. O sexto filme da lista que eu dico para vocês é esse aí, ó. X plus Y ou X mais Y. E ele pergunta ali, ó, Será que tem uma fórmula para o amor? É um filme que trata de um jovem brilhante em matemática, uma criança prodígio, que saca tudo de matemática ali, só que ele tem um sério problema com autismo. E aí, isso prejudica, claro, o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, mas aí, através da matemática, ele tenta lá melhorar a sua relação contra as pessoas, enfim. Então, é um filme de drama, né? Um filme dramático, só que é bem legal. E se você curte matemática, curte Olimpíada de Matemática, você vai curtir aí esse vídeo X plus Y. Beleza? Vale muito a pena assistir. E o último filme que eu trago aqui da lista, o sétimo filme, é esse que está aparecendo aí, ó, com Elijah Wood, John Hurt e Leonard Watley, Enigmas de um Crime. Tá? Já assistiu? É um filme também de suspense, que envolve mistério, de descobrir quem é um assassino em série, que é um filme bem bacana. Então, através de lógica matemática, de diálogos inteligentes, esse filme aí se desenrola através aí desse mistério, desse suspense. Beleza? Então, todos esses filmes aí, dados todos eles, eu espero que vocês assistam e coloquem aí nos comentários se você tiver alguma outra indicação de filme, né? É claro que existem vários outros, existem séries, filmes, desenhos, enfim. Então, coloque nos comentários a sua dica. Pode ser aí que eu assista e de repente faça um outro vídeo aí com outras dicas. Então, coloque aí nos comentários e também, se você assistir algum desses filmes, deixe sua resenha aí também nos comentários. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa aquele seu gostei. Se inscreva no Matemática Rio e vem comigo. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.